Música 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 A gente tem que me ajudar a ficar muito grande. Eu vou ver. A gente tem que ajudar a ficar com a ficar de cabeça. A gente tem que ajudar a ficar com a ficar de cabeça. O que é isso, moleque? Viu? Viu? Se não vai, vai estar levado. Se não vai, vai estar levado. Se não vai, vai estar levado. Se não vai, vai. Se não vai, vai estar levado. Se não vai, vai estar levado. Se não vai, vai estar levado. Se não vai, vai estar levado.